Sabe por que a Byron é boa? Porque só trabalha com tecido de qualidade. Costura bem, tem preço maravilhoso. É por causa disso. Mas não conta pra ninguém, fica sendo um segredo meu, quer dizer, meu e seu, tá? Olha que casa de moletom, gente! Olha que abuso, R$ 9,90! Pode uma coisa dessa? Sem felpa, agora pro verão. Hein? R$ 9,90, olha as cores que tem. Demais, né? Compra agora, compra agora que o preço tá bom. Olha aqui, ó, camiseta polo com bordado hard, rock, café. Gostou? Sabe quanto sai? Nem te conta, olha essa amarelinha aqui bonitinha que tá, bem verão. Ó, tem verde e limão que tá na moda, salmão ou laranja e essas blusas aqui. Sabe quanto? R$ 9,90 também. Gente, é barato a beça, não é? R$ 9,90? O que a gente faz R$ 9,90? Nada! Essas bermudas aqui, olha, ciclista, em lycra, importadas, saindo R$ 9,90 também. E esse preço, gente, aqui é Cotton Lycra, tá? Esse preço em três vezes acima de R$ 50,00 em três pagamentos. É de arrebentar. As camisetas ficaram mais baratas ainda, acredite se quiser, R$ 5,90. Tem hard rock aqui que não acaba mais, escolhe o lugar que você quer. Tem outras estampas também, pela bagatela, de R$ 5,90. R$ 5,90. Essas camisetinhas, gente, tem que ter de batelada. Agora no calor, quantas por dia você usa? Sabe quantas são essas? R$ 5,90 também, Chico? R$ 5,90. Olha que bonitinha. Golinha fechadinha, todas as cores. Olha essa malha que linda. Gostou? E a novidade, tênis. Tênis importados. O Chico endoideceu. Sabe quanto sai um par de tênis desses, gente? R$ 19,90. Qualquer um que você estiver vendo. Repetindo. Acima de R$ 50,00 em três vezes. O que foi, Chico? Até tamanho 41. Até tamanho 41. Ele fica falando baixo para você, não ouviu? Mas eu passo tudo para você. Olha, vamos fazer uma coisa? Vamos voar para a Bayron. Já sei, isso durou o tempo. Segundo a sábado, das 9h às 19h. Domingo das 10h às 18h. Alameda dos Maracatins, 1061. Aqui em Moema. 5, 3, 1, 6, 7, 11h. Promoção até sexta-feira. Eu vou voltar daqui a pouco para te mostrar tudo de novo. Porque é para você não perder. Bayron, você é Bayron, é bom.